Muito bem, a dica de hoje é falarmos sobre a câmera Canon CRN300. Nós vamos mostrar como ela faz o streaming, o SRT em 4K. Desta forma você pode fazer a gravação de imagens 4K apenas com a câmera e a sua rede. Estou aqui com o VMIX, é muito simples, basta um cabo de rede para gravar 4K desta câmera. Claro que ela tem saída SDA e 3G e também tem saída HDMI, mas o processo SRT vai permitir que com apenas um cabo de rede você grave 4K. Veja como é simples. O procedimento é simples. Primeira coisa, a gente tem que acessar a câmera na nossa rede e fazermos algumas alterações no seu menu. Colocar em 4K, habilitar SRT, são coisas simples. Para isso eu vou entrar aqui via Web Browser, digitar o número IP e acessar o menu da câmera. Vai pedir aqui o nome do usuário e senha. Muito bem, já estou com a minha câmera aqui. Vamos ver as providências que nós temos que tomar para prepararmos a câmera primeiro para 4K e para SRT. A primeira providência que você precisa é passar a câmera para 4K. Para isso você vem aqui em System, em System novamente, em Environment. Aqui, para passar para 4K, você precisa colocar em 23.98 framerate. Ela vem em outro framerate, ela vem em 29.97. 29.97 ela não vai abrir 4K. Então você vai, coloca 23.98, dá um Apply e ela vai rebutar, vai reinicializar em 4K. Próximo menu, System, Vídeo e Áudio. Vamos direto aqui em HDMI e SDI. Primeira coisa, se não estiver, a sua câmera normalmente vem em Full HD, você tem que passar aqui para 3.840 por 260-23.98. Estamos aqui em 4K. Em IP Streaming, você já vai colocar aqui o Videocodec H.264 ou H.265. A resolução 4K, Ultra HD, 3.840 por 260-23.98. Dica, ela funciona em CBR e não em ZBR. Então deixar em CBR, eu deixei aqui em 20, em 20 megabits por segundo, que eu acho que fica bacana. A próxima, o próximo menu a alterar, é o menu aqui, Communication, tá? Nesse menu aqui, você vai entrar aqui em External IP Connection e vai habilitar o SRT, deixa ele em Enable, Audio Stream Enable e o Connection Mode em Listener. Ela é a fonte do streaming, ela é Listener. Lá no VMIX, nós vamos configurá-lo como Caller. E preste atenção que ele vai te fornecer qual é a porta SRT. No caso da minha câmera, a porta é 5100. Eu, com base nessas informações, eu já posso ir ao VMIX e providenciar a entrada do sinal no VMIX. Vamos ver. Olha só, venho aqui em Adicionar Input, venho aqui em Stream SRT. Aqui eu vou configurar o meu SRT Color, tá? Quando você configura na câmera, ele já é o Listener, né? Que é a fonte. Então, Color, Host Name aqui, é justamente o número IP da câmera, que é 192-168-5-165, tá? A porta aqui, ó, não é 5.000, é 5.100, tá? E o Stream ID, como é o Stream principal, você vai colocar R minúsculo igual a zero. Simplesmente isso e dá um OK. Veja que a imagem da câmera já aparece aqui, ó, tá? Já temos a imagem da câmera aqui, né? No meu Stream, em SRT, tá? Em SRT. E, pra gravar, né? Obviamente, já tô gravando, é só configurar a sua gravação, também dentro do VMIX, em 3840 por 2, 160, ou seja, 4K. Muito bem, vindo como é simples, essa é uma excelente câmera CRN300, uma das melhores câmeras 4K para a sua videoprodução. E você encontra essa câmera aqui na Sigma.